Vamos começar então com a abertura do nosso grande coordenador, professor Piles, que vai falar sobre o Dia Mundial do Folclore. Pelo espectador, bom dia. Hoje, no mundo inteiro, se festeja o Dia do Folclore. Quem leu ontem no Jornal da Manhã o nosso artigo, viu que o termo folclore é de origem anglo-germã e significa a maneira de pensar, sentir, de fazer, de agir do povo livre da influência de culturas mais elevadas, livre da influência dos eruditos. É o povo no seu dia a dia, na cidade, no campo, vivendo junto com o boi, com o cavalo, com a vaca, com o ipê florido, como nós estamos vendo aí pelas fazendas, e deixando manifestar o seu pensamento ao lado da sua jovem mulher, aquelas morenas faceiras do nosso interior. Folclore é esse momento que nós festejamos hoje, nesse dia tão bonito, ontem choveu, hoje está uma maravilha em toda a nossa região. Folclore é isso, é o povo unido, reunido, comemorando o passado, vivendo esse passado atualmente com toda a intensidade. O folclore penetra em tudo, em todas as partes do mundo, todas as ciências querem fazer parte da ciência folclórica. E o folclore não penetra só na ciência, ele penetra também em nós, no homem. Todos nós somos mais ou menos folclóricos. Há no homem, em todo ser humano, um inconsciente folclórico, que vez por outra, brota nos seus atos, nos seus hábitos, no comer, no comer, no vestir. É isso aí, todos nós somos feitos mais ou menos de folclore. E vamos viver, nesse momento, começando com a apresentação dos nossos veuleiros, a arte do sertanejo, a arte do sertão, através dos instrumentos sertanejos. Esse instrumento que veio para o Brasil com os primeiros navegadores, esse instrumento que abençoou essa terra de Santa Cruz, cujos acordes soaram no meio dos coquerais da Bahia, iluminando as palavras de Frei Henrique de Cumbra, quando ele batizou Brasil, quase Santa Cruz. Vamos ouvir os nossos poetas do sertão.